Nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios a Luciana Brazal, ela é a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas, é a nossa entrevistada do dia, pra gente falar um pouquinho sobre a atuação do sindicato e principalmente sobre essa questão também do processo seletivo, né, que a Prefeitura de Três Lagoas está realizando, vai contratar mais de 400 servidores por meio desse processo seletivo. Eu já começo perguntando, Luciana, o sindicato é favorável ou contra esse processo seletivo? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. É um prazer estar aqui, desejar a todos os servidores e servidoras um feliz ano novo. A gente espera que esse ano seja um ano de muitas realizações. Respondendo a sua pergunta, o sindicato, com certeza, é a favor do concurso. Sempre fomos defensores do concurso, que é a melhor via de entrada do servidor para o serviço público. Por conta da sua estabilidade, por conta dos critérios que são usados para o concurso público. Então, somos contra o processo seletivo? Não, nós temos que entender o porquê desse processo seletivo. Quando surgiu a história que teríamos o processo seletivo, nós procuramos o Pedro, que é o diretor do RH, né, doutor Pedro, para entender também a Secretaria de Saúde. E fomos informados da questão do novo programa do Ministério da Saúde, que é um programa novo, e que eles iriam fazer esse processo seletivo, visando atender esse programa. Uma questão de logística, até por conta de um ano eleitoral, não teria como fazer concurso. E o problema é que, se o programa não vingar, né, se não tiver êxito esse programa novo, nós teríamos vários profissionais que seriam concursados e teria que alocá-los em outras áreas que não estão sendo, não seriam necessárias. Entendemos a situação, né, teve até um questionamento, o doutor Eteóclis fez um questionamento, quando houve a explicação, foi essa mesma explicação que o sindicato obteve. Nessa questão, fica difícil a gente bater o pé e questionar realmente o sindicato. E para os outros setores, para os outros cargos que não fazem parte desse programa do governo federal? Pois é. Quando saiu realmente o edital, é que nós fomos ver que tinham outros cargos. Como o Gilmar e o doutor Pedro estiveram aqui há alguns dias, colocou, a questão dos médicos, por exemplo, a gente também entende que não teve no concurso, não teve participantes, não teve nada. Então, tem a necessidade do cargo. E infelizmente, mais uma vez, o neuropediatra está fora. Novamente, não temos a procura. E os outros, a justificativa é que não tem para ser chamado de concurso. Não tem? Não tem. O sindicato acompanha? Acompanha. Realmente, na caso das endemias, a gente realmente verifica. Mas, no caso de enfermeiros, a gente tem para ser chamado. Mas, a alegação é que é específico para o programa, os enfermeiros que vão ser chamados. E técnico-administrativo? Não sei te dizer. Então, a gente tem essa questão muito complexa, porque nós podemos ir até onde eles nos informam. Nós fizemos os questionamentos, fomos atrás, buscamos, e a alegação foi essa. Outro problema que nós enfrentamos este ano é a questão do ano eleitoral. Inclusive, o governo federal está preparando um concurso nacional, e ele tem que dar posse, ele tem que fazer isso até abril, por conta das eleições. Então, a prefeitura alega que não tem tempo hábil para fazer um concurso e chamar até o prazo eleitoral. Nós ficamos, assim, bastante apreensivos com esse tipo de postura, uma vez que o concurso é realmente a forma mais legal, mais justa de ingresso no setor público. Porque quem passou, quem foi aprovado primeiro, é chamada, né? Mas nós temos a garantia de que serão chamados e que possivelmente será prorrogado novamente a questão do concurso que está vigente em 2021. Então, teria que encerrar agora e será prorrogado. Então, nessa expectativa, a gente acredita que ainda é possível. Mas nós temos ainda que valorizar realmente a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, que colocou aí 1.700 servidores concursados nesses últimos anos. E isso é realmente importante e é realmente uma plataforma que o sindicato defende. É a entrada por via de concurso. Foi feito até um levantamento, eu só não me lembro o nome agora da instituição, mostrando justamente os municípios que se gastam mais com folha de pagamento. Três Lagoas ficou em décimo lugar no centro-oeste, entre os municípios com maior gasto com a folha de pagamento. Gasta cerca de 500 milhões de reais Três Lagoas. Como que o sindicato avalia isso? Três Lagoas tem realmente um potencial para isso, né? Nós temos uma equipe de servidores que precisa realmente. Ainda temos falhas, né? Nós temos questões, espaços que precisam de mais servidores, que o serviço está no gargalo de atendimento. Mas isso vai, com o tempo, a gente está brigando e buscando isso. Nós temos que trabalhar realmente, é para que haja concurso e que as pessoas que ingressem tenham segurança, tenham carreira, tenham possibilidades dentro do serviço público. Para isso, é preciso ter um plano de cargo, carreiras e salários, realmente que seja claro, objetivo e que traga para o servidor a segurança de prestar um concurso. E vocês, inclusive, iniciaram já no ano passado todo um processo de reformulação, revisão do plano de cargos e carreira? Na época em que o prefeito Ângelo foi eleito para o primeiro mandato, já na equipe de transição, nós já estávamos trabalhando para que esse plano fosse revisado ou totalmente reformulado. Nesse período todo, desde a primeira posse do prefeito, a gente vem colocando em todas as nossas reuniões, em todos os nossos encontros, a necessidade dessa reformulação, dessa atualização, porque nós temos uma colcha de retalhos. desde quando foi implantado o primeiro plano de cargo, nós, de lá para cá, cada ano, uma lei nova ia sendo anexada ali. E aí fica muito difícil. E os editais de concursos variando e colocando novas possibilidades, outras questões, e aí tudo fica muito complexo. e o servidor acaba não entendendo ou não tendo uma direção certa na sua carreira. Este ano de 2023, uma comissão foi montada, trabalhamos por seis meses nessa reformulação do plano de cargo, mas não montamos o plano de cargo. Nós colocamos para a administração os problemas e as sugestões de solução. Tem uma empresa, uma consultoria, que foi contratada pela administração para montar o plano, estruturá-lo. E as nossas sugestões foram enviadas. Agora nós estamos no aguardo para saber se as nossas sugestões foram acatadas. Nossas, eu digo, não do sindicato, nossas da comissão, porque o sindicato fazia parte dessa comissão. Na comissão nós tínhamos Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Administração, tínhamos a Previdência própria e o sindicato, com assessoria jurídica para discutir várias questões. Então, todas as questões que os servidores traziam para o sindicato, ou para a Secretaria de Saúde, ou para a Secretaria de Assistência Social, ou para qualquer membro da comissão, isso foi discutido na comissão e foi buscado ali sugestões de solução para esses tipos de problemas. O que muda com o plano de cargos e carreira? Essa revisão? Essa revisão, ela traz no plano todas essas leis que estavam retalhadas, todas entram e fazem um plano mais linear. Nós vamos conseguir colocar o servidor na sua posição e entender o que é possível. algumas injustiças foram corrigidas, as sugestões da comissão corrigem algumas injustiças, cargos que ficaram fora do plano de cargos. Então, nós temos servidores aí que ganham até complementação para chegar ao salário mínimo, isso foi corrigido. questões de possibilidade de avançar na carreira, isso foi colocado. Várias questões realmente de carreira. Então, isso foi unificado as nossas sugestões para que isso melhore. É lógico que a gente entende que tem coisas que algumas categorias solicitam que é impossível. E nós ponderamos várias questões para que a gente possa atender a grande maioria. Mas não é certeza aquilo que nós sugerimos que vai ser acatado pela administração. Agora, o próximo passo é realmente a administração apresentar e que nós esperamos que a administração apresente para os servidores essa proposta como ficou. Ir para a Câmara Municipal para ser votada. Tem que ser votada até quando, Luciano? Nós esperamos que vote agora no próximo mês de fevereiro para que a gente tenha tempo de implementar até março. Porque 1º de abril não pode mais. Por ser um ano eleitoral até 1º de abril pode. Pode. Então, a nossa expectativa é que depois de tantos anos de negociação, de discussão, a gente consiga implementar isso e será realmente um marco para a administração Angelo Guerreiro se ele implementar esse novo plano, essa mudança total nesse plano de cargos ainda dentro da sua administração. E essa revisão do plano beneficia só os servidores concursados, né? Não. Todos? Os comissionados também, os comissionados também. Os DCAs também entram no plano de cargos. Quantos servidores tem hoje no município? Em torno de 5 mil. 5 mil servidores. É bastante gente. É, muita gente, hein? E nós temos entre os efetivos... E a maioria é concursado ou contratado? Tá, parei. Tá bem. Nós já temos... Se nós contarmos a educação, dá mais concursados. Uhum. Né? Nós temos na administração, os efetivos, os concursados, são um pouquinho mais do que os comissionados. E o reajuste salarial, vocês começam a definir quando, Luciano? Também, por conta do pleito eleitoral, tem que ser antecipado. A nossa data base sempre foi maio, né? Não existe uma lei pra isso e o plano de cargo vai melhorar isso também. Sempre foi maio por uma questão histórica. Sempre foi maio. Mas nos anos eleitorais, nós precisamos antecipar. E isso é complexo. Então, por isso, a gente também tá pedindo pra que seja sempre em fevereiro, março. Vocês já definiram o percentual que vocês vão cobrar, solicitar? Isso vai depender muito da questão do plano de cargos. Né? Então, nós temos aí várias possibilidades. A diretoria do sindicato ainda não definiu esse percentual. Nós não sentamos ainda. porque o mês de janeiro, historicamente, é o mês de negociações do Sinted. A gente sempre aguarda o Sinted iniciar a sua negociação. Até pra não atropelar, né? Nós somos irmãos e temos essa questão. A data base do Sinted é 1º de janeiro. Então, nós estamos aguardando aí essa primeira fase da negociação do Sinted. Mas, com certeza, em fevereiro nós já temos que trabalhar a nossa. Maravilha. Luciana, quero agradecer pela tua presença. Obrigada. E um bom trabalho pra vocês do Sindicato dos Servidores Públicos. Obrigada, Ana. Eu só queria usar um minutinho pra colocar para os servidores que o sindicato, este ano, fez a aquisição de alguns equipamentos ortopédicos, cadeira de roda, muleta, andador, e está à disposição pra ofertar para os servidores filiados ao SSPM, que necessitem, né, provisoriamente aí de um andador, de uma muleta, de uma bengala, alguma coisa, que nós temos lá no sindicato à disposição. É só entrar em contato conosco pelo 35219537, que a gente orienta direitinho.